Hillary Clinton, ex-chefe da diplomacia americana e ex-candidata democrata à presidência derrotada em 2016, expressou nesta terça-feira seu apoio a Joe Biden. Posso dizer que queria que você fosse presidente agora, mas mal posso esperar até que o seja, se todos nós fizermos nossa parte. Biden ainda não é o candidato oficial pelo Partido Democrata, dependendo da escolha na Convenção Nacional adiada para agosto devido à pandemia do novo coronavírus. Ele deverá disputar a presidência com Donald Trump. As eleições estão previstas para novembro.